Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui resolvendo questões do Enem. Eu sou o professor Ricardo Marconato e vou resolver aqui com vocês toda a prova da parte de Química, né, do Enem 2023, questão por questão. Já foi a primeira, o vídeo vai ficar aí depois lá no final pra você, no cartãozinho lá no final. E agora, sem enrolação, vamos pra questão. Então, essa é a 96 prova amarela. Vamos lá, tô fazendo a leitura inteira aqui dos enunciados sem ir pra aquela parte lá do comando da questão, né. Questão 96 diz o seguinte, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Então, vamos dar uma subidinha aqui e mostrar o quadro. Entre esses compostos, aquele que conferirá o maior desempenho como combustível. Então, a gente quer, entre esses compostos, aquele que terá o maior desempenho como combustível. E o contexto aqui é a gasolina, né, então como combustível do tipo gasolina. Então, ele tá colocando aqui, ele trazendo a gasolina pra nós, né. É uma questão que envolve aí, né, o tema motor, combustível, né, desempenho do veículo, mas que tá relacionado quimicamente à parte da química orgânica, né. Então, você tem que ter estudado aí química orgânica pra compreender bem. Por quê? Algumas palavrinhas aqui são importantes. Hidrocarbonetos. Diz que a gasolina tem que ser hidrocarboneto. Hidrocarboneto é feito só de carbono e hidrogênio. Então, a gente olha aqui pra este quadro. O primeiro é hidrocarboneto, decano. Hidrocarboneto é caracterizado por esse final O. E aí, de repente, vem um O aqui. Esse O, isso aqui é um álcool, né. Então, esse aqui é um álcool, não é um hidrocarboneto. Terminou em O, é álcool. Então, já podemos cortar, não pode ser assim, porque a lógica aqui é que ser gasolina e gasolina hidrocarbonetos, né. Outra informação importante aqui, ó. É uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas. O que que significa cadeia saturada? Que só tem ligação simples entre os carbonos. O que que indica a ligação entre os carbonos? É esse AN aqui, ó. Esse AN indica saturado, saturado, saturado. E aí, você vem aqui com um EN. Esse EN indica ligação dupla, né. Então, também não pode ser A4, né. É... Tem que ser saturado de acordo com o que está ali. Uma outra eliminação que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Ele fala que tem que conter de 8 a 12 átomos de carbono. Isso aí já nos permite eliminar 1 também. Por quê? Porque essa partezinha aqui, ó. DEC, EPT, né. E aqui o PENT, ele indica, né. E aqui tem esse MET também, indica. Quantidade de carbono. Então, MET 1, PENT 5, EPT 7 e DEC 10. Então, se a gente for olhar esse critério de 8 a 12, a gente tem o DECANO. Ok, tem 10. EPTANO, 7. Já está menos. Então, esse aqui a gente já poderia cortar. Não vai ser o adequado, porque ele tem menos carbono do que está previsto lá. Aí, você pode olhar, ah, eu disse que PENT é 5, então ele também está fora. Não. Por quê? Porque eu tenho trimetil. São três ramificações que têm um carbono. Então, já são três carbonos na ramificação, com cinco carbonos aqui. Já deu oito, está dentro do limite. Então, a gente ficaria entre um e três. Mas é clássico, né, falar sobre isso aqui quando está falando de hidrocarbonetos, né. Inclusive, a gente fala lá da octanagem, da gasolina, né. Que é o critério que vai desempatar agora. É isso aqui, ó. Para ter um alto desempenho, eu tenho que ter cadeias ramificadas. Então, somente uma dessas cadeias tem ramificação. Que é essa aqui, ó. Tem três ramificações metil na cadeia. O N decano, esse N indica normal, que é uma sequência de carbonos exatamente um ligado ao outro. Então, são dez carbonos ligados em sequência, um após o outro. Não existe ramificação aqui. Para a gente identificar a ramificação, a gente tem que ver que vai aparecer esses IU aqui no meio, tá. Então, metil, etil, propil, tá. Portanto, a nossa resposta certa aqui é A3, né. É o 2, 2, 4, trimetil pentano, conhecido aqui como isoctano, né. E isoctano. Então, nós vamos de letra C de Charles. Charles Darwin, né. Lá da evolução. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Porque eu tô fazendo esses vídeos aqui o mais rápido possível, pra ficar curtinho. E você assistir do começo ao fim, sem me deixar no meio do vídeo aqui. E então, vamos dizer tchau agora. Obrigado se você tá assistindo. Deixa aí o seu comentário, o seu joinha. E se não é inscrito, não é inscrito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus